Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova do Enem 2022. Eu vou fazer agora a questão 115 da prova de Fisica. A questão fala assim. No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons do amarelo, castanho, laranja e vermelho. As cores, a cor verde das folhas deve ser ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo-alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a totalidade das folhas. A coloração apresentada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas, que contém as antocianinas, aparecem conforme as cores complementares, ou seja, vermelho-alaranjado. Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Então, pensa comigo. Os carotenos apresentam a coloração amarelo-alaranjado, certo? Isso faz com que o comprimento de onda que eles refletem vai ser do amarelo ao alaranjado. O amarelo ao alaranjado está exatamente nessa faixa aqui. Então, essa aqui é o que eles estão refletindo, certo? Reflete. Agora, se ele reflete essas cores, a maioria da absorção para a fotossíntese vai dar em qual comprimento de onda? Ah, cara, vai dar aqui, ó, se você pegar e, ó, qual é as cores que eles vão absorver? Vai ser do azul ou violeta, né? Então, essa aqui são as cores que ele vai absorver. Então, ele vai ter qual é a faixa entre o violeta e o azul? Resposta, letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.